...preso no Rio de Janeiro com outras 10 pessoas. Ele é acusado de chefiar uma quadrilha de fiscais que extorquia dinheiro de investigados pela Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal decide criar norma para aplicação do princípio de que o réu delatado deve ter o direito a se manifestar depois do delator. O Senado aprova em primeiro turno a reforma na Previdência. A proposta do governo de alterar o abono salarial é derrubada e a economia prevista em 10 anos cai para 800 bilhões de reais. Dez anos depois do crime, júria em Brasília condena a arquiteta pelo assassinato dos pais e de uma empregada da família. Presos em São Paulo, três policiais militares acusados de formar um bando de extermínio. Passeio em avião da Segunda Guerra Mundial termina com a morte de cinco pessoas nos Estados Unidos. O primeiro-ministro apresenta a proposta final do Reino Unido para deixar a União Europeia. Governo brasileiro cria página na internet para facilitar a importação de remédio derivado da maconha. A ideia é eliminar etapas e agilizar o processo. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. E um novo caso de violência escolar assustou alunos e também professores hoje na grande São Paulo. Uma adolescente de 17 anos se escondeu no banheiro feminino e esfaqueou uma colega no pescoço. Ouvido pela polícia. Veja instantes, brasileira é encontrada morta em circunstâncias misteriosas na Suíça. A polícia prende suspeito de matar uma mulher que desapareceu ao sair para comprar fraldas. Não perca, é já já. Três policiais militares acusados de participar de um bando de extermínio foram presos hoje em São Paulo. O sobrevivente de uma chacina que aconteceu no ano passado reconheceu a voz de um dos suspeitos. Foram enterrados hoje os corpos de três vítimas de uma chacina na zona leste de São Paulo. Um sobrevivente prestou depoimento e contou que o ataque partiu de um motoqueiro que ainda não foi identificado pela polícia. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo diz que todas as circunstâncias da chacina serão apuradas pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou a reconstituição do assassinato da menina Agatha Félix. Os agentes investigam de onde partiu o tiro que matou a criança de oito anos. Saiu em até 30 dias. Seis pessoas foram indiciadas por maus tratos e tortura de 76 idosos em um asilo em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Dezoito idosos morreram. A justiça determinou a soltura de Suellen Priscila de Oliveira, suspeita de integrar a quadrilha que hackeou contas de aplicativos de mensagens de autoridades. Os outros dois hackers investigados continuam presos. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A polícia prendeu o sucesso. Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal prendeu hoje 11 pessoas, entre elas auditores e analistas da Receita. Esse grupo é suspeito de extorquir dinheiro de investigados na Operação Lava Jato. 150 policiais. Por sete votos a quatro, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram hoje que os réus delatados, eles devem se manifestar por último nos processos. Os ministros ainda não definiram qual será o alcance da tese que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato. Dois ministros. O Senado concluiu hoje a votação em primeiro turno da reforma da Previdência. O texto base foi aprovado, mas um destaque sobre a bônus salarial reduziu a previsão de economia do governo em mais de 76 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O presidente Jair Bolsonaro fez uma ressalva hoje ao defender que o Ministério Público investigue crimes. Ele pediu que o governo seja alertado sobre as investigações para evitar sanções. Bolsonaro voltou a defender a reforma da Previdência, mas não comentou a derrota do governo no Senado. E posicionamento firme. Os pacientes que precisam de medicamentos à base de canabidiol já podem fazer a solicitação por meio de um novo portal do governo. A ideia é apressar o processo de importação do remédio. Por seis anos, a Luana sofreu com crises diárias de epilepsia. Você está começando a definir melhor esses parâmetros. Cinco pessoas morreram durante a queda de um avião da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. O premier britânico Boris Johnson apresentou hoje aos europeus a proposta final do Reino Unido para o Brexit. E você vai ver daqui a pouco, pesquisadores brasileiros descobrem uma nova doença que já matou duas pessoas e infectou mais de 150 em Sergipe. Um estudo sobre navegação mostra que o Brasil só explora um terço do potencial hidroviário do país. Não perca, é já já. A arquiteta Adriana Vilela foi condenada hoje a 67 anos e seis meses de prisão. O júri concluiu que ela foi a mandante do assassinato dos pais e de uma empregada da família em 2009 em Brasília. Acreditado. O transporte pelos rios é muito mais barato do que o rodoviário. Mas o Brasil desperdiça a vantagem de ter algumas das maiores bacias hidrográficas do mundo. Essa conclusão é de um estudo da Confederação Nacional do Transporte. Lúcio está prestes a embarcar para mais uma viagem a trabalho. Pesquisadores brasileiros descobriram uma nova doença resistente a tratamentos causada por um parasita que causou a morte de duas pessoas e infectou outras 150 em Aracaju, Sergipe. Os sintomas são parecidos com os da leishmaniose, só que são mais graves. Nós temos que chegar em qual é a droga que é capaz de fazer isso. E agora o assunto é futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Corinthians, e Atlético Mineiro e Vasco jogam neste momento partidas atrasadas, ainda da 21ª rodada do campeonato. Pois é, mas o jogo mais esperado da noite acontece daqui a pouco em Porto Alegre, porque o Grêmio recebe o Flamengo pela semifinal da Libertadores. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.